E aí moleque, aqui é o Dereck Mano, e estamos aqui hoje no YouTube pra reagir aos melhores TikToks de Fortnite E agora parece que tá tendo toda uma polêmica, né, porque o Estados Unidos quer banir o Fortnite Fortnite não, eu tô louco, banir o TikTok Quer ver, ó, se a gente colocar aqui TikTok banido TikTok oficialmente banido por presidente Trump E essa é a história do Trump banir o TikTok O lado sombrio do TikTok Caraca, velho, que vontade de assistir um Você Sabia, pro meu cérebro ficar... Mano, eu não acredito nisso, o presidente dos Estados Unidos quer banir um aplicativo Só porque esse aplicativo tá roubando nossas informações e, tipo, vendendo nossas almas Tá ligado quem liga pra isso? Deixa a galera dançar lá No TikTok a gente tem coisas incríveis como Crianças de 9 anos quando eles vendem a mãe deles na Dark Web por 300 V-Bucks Então é, Bolsonaro não se atreva a tocar no TikTok Deixa ele aqui, a gente gosta Bom, então é isso, vamos reagir Só que antes você tem 0,2 segundos pra deixar o seu gostei no vídeo Senão o TikTok vai acabar aí, mano Já era, já era, eu vou ficar muito triste Lembra também de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito Tem vídeo todos os dias E se você for comprar alguma coisa na loja, lembra de usar o meu código Derikito Se você usa esse código, eu te amo, velho Muito obrigado por me apoiar, o meu trabalho Você é incrível E se você comprar mesmo, me manda foto, vídeo no Twitter que eu curto, beleza? Então é isso, bora reagir aos melhores TikToks de Fortnite E é nóis Ah, você pode fazer o Guff e o Flo... O que? Ele vai fazer os dois junks Caraca Vocês viram isso? Velho, isso é perfeito Um flopper rosa com uma calcinha na cabeça Duas orelhas... Mano, incrível Por favor, Epic Games, adicione isso no jogo urgente O cara tá mastigando, mano Que isso? Ah, é quando garotas são eliminadas Esse foi bom, geralmente é o mongrau socando o teclado, né? O cara jogando um forno aí, velho Dirigindo Ó, os carros tão chegando, hein? Certeza, velho Mano, se isso acontece comigo, eu acho que eu morro Cara, isso foi genial Velho, esse bebê joga demais Caraca, essa foi... Essa foi boa Só seria melhor se fosse assim, ó Eu abrindo o cofre Meus teammates Os caras tão roubando, velho Ah, ninguém Realmente ninguém O que os meus vizinhos escutam às 3 da manhã Bem-vindo ao Fortnite Aonde fogo te rila E a chuva te mata O que? Tem uma lhama na cachoeira Não dá pra pegar, então Ah, esse cara foi sequestrado O cara levou uma arponzada Fortnite players quando eles ganham a primeira partida de arena deles Simplesmente eu no vídeo de ontem Eu falo exatamente isso Eu vou virar um pró no Fortnite Assiste meu vídeo de ontem de arena Ó, mas fala sério Eu joguei bem, na moral Olha, Jules Bem unidas Mano, dá mó trampo fazer essas coisas, né A menina pintou o corpo inteiro Ah, queria ter uma namorada pra fazer uns cosplays Mentira, mó preguiça Só queria ter uma namorada mesmo Uma garota falando Meninos não sentem dor Garotos Ai, ai, dói Dói demais Ó, MildK Caraca O cara editou ali pro cara pen... Meu Deus, velho Os caras tão evoluindo muito mesmo Ih, Defaultão tá morto Ah, vai virar amigo com ele Caraca, é uma Renegade E um Skull Trooper roxo, moleque Ele edita muito rápido Eu tô fora Ah, o cara vai roubar a parede É, isso aí Só sai, velho Só sai Criando um universo com a galera Que isso Virou uma balada de galaxies Da hora, mano Foi bem pensado esse aí Ah, vai juntar os dois O temporal com a banana O quê? Ficou muito lindo Velho, ficou incrível mesmo Se eles adicionaram esse estilo na banana Pronto É a melhor skin do jogo Mentira, porque tem um peixoto E o peixoto tá na loja hoje Meu Deus No último vídeo que eu reagi a Tik Tok Eu reagi um parecido a esse, né Eu acho que era o Gluposo com... Cara, eu não lembro Mas ficou muito bom Vai assistir o último episódio também Quando garotas pedem healings pros seus teammates Quando garotas pedem healing Sim Tem que ser gado mesmo É nóis Ninguém Streamers na Season 6 Era assim mesmo, né, mano Todo mundo jogava na Strategy Resolution Skins que você nunca vê em partidas Ó, eu tenho essa skin E eu gosto dela Essa aí eu não tenho Essa eu tenho Ah, essa é horrível, né Pelo amor Se você tem essa skin Vai embora Ó, os psicopatas Eeeh Olha o que o cara Mano Os caras tem que se tratar, vé Isso é uma Challenge? Eu nunca fiz... Eu não faço Challenge, né Eu sou um estranho Olha só Uma Challenge da hora Nesse jogo, hein Ah, eu tentando fazer uma build battle com alguém Os saqueadores do outro lado do mapa Relaxando O cara ganhou show de talento Jules e Flopper Não, vai sair o bicho mais lindo do mundo Calma, eu pausei As duas coisas que eu mais amo no jogo Eu não sei se estou preparado pra isso Vai, vamos lá 3, 2, 1 Caralho Não Um Flopper com cabelo E uma tatuagem na bunda Isso é perfeito Agora imagina a combinação um Flopper e um Peixoto O que que é isso? Um bando de capanga com... Pera, dá pra fazer isso mesmo? Nossa Se dá, eu já sei qual vai ser o vídeo de amanhã É sério Ah, é muito bom A galera apanhando aqui, né Que isso? O cara tacou um leite no cara O cara deu de cara com uma placa, cara Que isso? O cara tá... O cara morto matou uma... O cara é um monstro Que isso? Os cara... Mano, que bagulho espetacular Os cara tão indo um pouquinho longe demais O cara só vai passar fontes Vai lá pro... O cara chegou no show do Travis Scott aí Aí chegou na família dele Coisa linda Ah, quando eu faço uma triple edit Parece que alguém tá com um hack, né Let's do this Oh my god, bro Oh Oh Oh, isso aí não é hack não, velho É pura habilidade Se liga, o cara é um monstro mesmo Ah, o cara vai trollar o amiguinho Ih, o amiguinho é esperto, mano Com a meia bombada, meu irmão Ele não tem mamilo Mas é um cara inteligente Não, mancada fazer isso, velho A Angela se ferrou Quando você vai tentar sniper um controller player Tomou bagulho de anime, velho Cara, a maior música da Akatsu Que saudade Ai, olha só isso aqui Pera Eu sou um Roger O Roger tá morto aqui Nice Você vai levar uma snipada Caraca Cês viram esse pre-fire Que coisa linda, velho Nossa Nossa Olha o liseiro jogando um fornei, mano Que isso Caraca Cara, eu quero muito acertar um bagulho assim Eu sempre falo, né Eu vou acertar, eu vou acertar Olha o que o cara fez, velho Essa foi a melhor jogada que eu vi na minha vida Se liga, o Copa Acertou o cara no helicóptero Pega, vai Oh, meu Deus Vamos Velho, ver uma jogada dessa me deu uma vontade absurda de jogar um forna E acho que a gente já reagiu o suficiente aqui Agora, mano, eu vou ter que gravar um vídeo de forna No vídeo de amanhã eu vou acertar 300 coisas assim Na real, não sei se é o de amanhã Porque se pá, eu vou expectar psicopata Não sei, vou ver ainda Mas é isso, mano Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo Eu acho que deu pra gente reagir a alguns TikToks muito legais Se você gostou, por favor, não esquece Deixa o seu gostei Se inscreve aqui embaixo no canal Ativa o sininho E me ajuda de verdade Se você for na loja de itens E usar o meu código Derikito Se você usa esse código Eu te amo, velho Muito obrigado de verdade por me apoiar E eu também tenho um TikTok Exatamente igual o meu código Derikito Eu sempre prometo que eu vou colocar coisa lá Cara, eu vou colocar mais coisa certamente Só não sei quando Mas se você quiser me seguir Me segue lá E é isso, gente Eu espero de verdade que vocês tenham curtido esse vídeo Me segue no Twitter e no Instagram Tá tudo aqui embaixo na descrição Arroba Derikos2 E é isso Lembra, todo dia tem vídeo Então é Nos vemos amanhã É nóis Tchau 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 Tchau